Essa daqui é um SP540V, é uma máquina que, pra mim, a melhor máquina que a Roland já lançou, assim, que funciona de tudo quanto é jeito, essa máquina. Essa máquina funciona de cabeça pra baixo, de ponta pra cima, torta, com temperatura, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com aterramento, sem aterramento. Essa máquina, ela funciona, é um trator, essa máquina que é o meu xodó. Ela tem só um probleminha, que não é uma fidelização muito grande, ela não é fiel muito no recorte. Mas o restante, gente, não deixa a desejar, não. É, pra mim, uma das máquinas mais vendidas no Brasil, e não sei se é no mundo, eu não tenho essa informação, mas é uma máquina que, se for a primeira máquina pra comprar, comprar-se essa, Como essa já saiu de linha, compra a SP540V. Essa máquina aqui, nós viemos trabalhar nela hoje, porque o cliente reclamou desse amarelo aqui. Esse amarelo, ele tá esfumaçando, ó. Se vocês verem aqui na conta, as fumaças dele. É um amarelo que aqui no History Report dela, ele tá com 15 bilhões de shots, e usando a mesma cabeça. Você tá vendo esse 15 bilhões, 894 mil, 782 K. Então, 15 bilhões de shots. Então, a cabeça com tinta paralela é pra durar entre 4 bilhões e 5 bilhões. Essa tá com 15 bilhões. Então, nós viemos resolver esse amarelo aqui. A única forma de resolver esse tipo de problema, é trocando a cabeça de impressão. E depois que troca a cabeça, a gente mexe, ela disparou. No mesmo momento, arrumei, normal. Tem que se fazer, quando trocam a cabeça, os alinhamentos da cabeça. O vertical, o bias, tá? Então, esse daqui é o vertical. Ó, o bias. O horizontal, que é toda essa carreira aqui. Fazer o bidirecional, que é toda essa carreira aqui. Tá? E fazer o bidirecional no modo do usuário. Então, isso daqui eu já fiz, esses daqui eu ainda não tinha feito os ajustes, né? A gente imprime, põe os ajustes e põe lá no painel. E esses daqui é o alinhamento do recorte. Isso tudo eu faço sem temperatura, tá? Pra não enrugar material e ela não atolar. Então, se algum técnico foi trocar a cabeça de impressão, presta atenção se ele fez todos esses alinhamentos. Então, são um, dois, três, quatro, cinco alinhamentos. Seis alinhamentos com o recorte. Olha se ele pôs uma graxinha no eixo. Olha se ele fez o... O linear... É, o... Ô, gente, fugiu da minha cabeça. Olha se ele fez todos os ajustes do carro. Entendeu? São coisas assim que a gente faz. Ah, veio aqui na minha cabeça. Limit position. Linear encoder, tá? Então, eu vou ligar a máquina aqui pra ver os alinhamentos. Assim, porque fugiu da minha cabeça. Sei por quê. Ó, ele tem que fazer o limite position, tá? Ele tem que fazer o limite position. Aí, depois que ele fez o limite position, o linear encoder. O linear calibration. E nessa máquina, o every match, tá? Que é assim, ó. Ó, o every match. Então, são coisas que ele tem que fazer. Agora, se um técnico falar pra mim que troca uma cabeça, faz todos esses alinhamentos, todas essas coisas em uma hora, mentira. Não dá. No mínimo, duas horas pra fazer uma coisa bem feita. Então, vocês, usuários. Quando for um técnico aí, qualquer um, que tem muito técnico que aprendeu com o outro, que aprendeu com o outro, e ele for trocar a sua cabeça de impressão, olha se ele fez todos esses alinhamentos. Porque senão, você pode ter um círculo preto, onde sai o vermelho, você pode pôr um azul escuro, onde sai o vermelho, mais um pouquinho pra fora. Então, isso daí, é falta de alinhamento, tá? Então, pegue isso daí, presta muita atenção. Exija do técnico que foi aí, fazer a troca da cabeça, esses alinhamentos, tá? Então, uma boa tarde pra vocês, já quase uma boa noite, e que Deus os abençoe. Qualquer coisa, visite meu blog, www.impressorasholland.com.br Tem o meu canal no YouTube, Giovanni Rodrigues, Uberlândia. Giovanni, escreve com G-I-O-V-A-N-N-I, Rodrigues. E no meu Facebook, Giovanni Rodrigues, tá bom? Vai ser um prazer tê-los lá. Um abraço a todos.